Fala galera, ó a novidade, novador, aí galera, ó o que eu ganhei, o meu pai ó, ó Tu já empinou com ela? Hã? Já empinou com ela? Peraí, oi? Já empinou com ela? Já É boa? Estourou a linha, só porque tá, precisa passar o balixê aqui que tá, espero Mas é muito boa Muito boa, tá aprovada? Ó Comprou na onde? Mercado Livre Só aí Tu viu o desenho? É quem é esse daí? Malvadão Falou